Olá pessoal do meu canal, aqui é a Praça do Caju, é que muita gente fala aqui em João Pessoa. Essa é a Praça do Caju, eu tô nessa rua aqui que vai dar um novo empreendimento que eu vou contar pra vocês aqui. Olha o som de Michael Jackson, fiz a biografia dele, eu escrevi a biografia dele também, um dos meus 64 livros lançados. E todo mundo sabe que eu gosto muito, né? Nós estamos nessa rua aqui, que ela vai dar na praia, certo? Aqui nós temos a Academia Aqua Azul, certo? Temos o Pilates, de Kessia Pina. Temos uma obra que foi entregue agora recente, ainda tem uma unidade, depois eu falo sobre ela. E esse prédio que vão construir aqui nessa rua, pessoal, é interessante pelo seguinte. Eles vão ter apartamentos de um quarto a partir de R$199 mil, dois quartos a partir de R$289 mil, na faixa de 50 metros, 52 metros. E teremos apartamentos de três quartos a partir de R$389 mil. Então tem pra todo gosto. Prédio com elevador, com área de lazer. E a 100 metros da praia, pode acreditar, pessoal. Com certeza, assim que lançar oficialmente, vai estar todo vendido esse prédio. E ainda tem apartamentos térreo, pra quem precisa de térreo com área extra ou sem área extra. Ou seja, se precisar com área extra tem, né, e de 2 e 3 quartos. Ou seja, você tem a possibilidade do térreo 2 ou 3 quartos. Eu tô mostrando a rua aqui, aqui é o doutor Cabelo, Cabelo Infantil. Né, pra vocês terem uma noção. Essa obra aqui, interessante eu parar rapidinho, ela foi de um construtor que é sócio dessa obra que vai começar. E o prédio, ele vai ser aqui, ó. Onde tá passando essas crianças. Uma já deu até oi. Pronto, o prédio vai ser aqui. E olha a distância pra praia. Eu vou filmar pra vocês verem a praia aqui. Aqui a gente tem a padaria Litorânea. Litorânea não, perdão. É o Dourado, né? E o Banco do Brasil. Dona Fuxico Outlet. Calçados aqui. Tem uma enquente minha de Brasília, né? E ela é louca pelos calçados aqui. Aqui a gente tem a obra do Urban, né? Que vai ser na beira-mar. Em outra oportunidade eu vou mostrar essa obra aqui. É que, claro, os valores já sobem bastante quando é beira-mar. Mas é interessante notar, pessoal, que esse apartamento que vai iniciar, ele se chama Maria Brunet. E ele vai ter uma estruturazinha, um porte médio. Um prédiozinho com elevador, com piscininha. Com a arezinha de lazer básica, mas vai ter uma arezinha de lazer. Então o condomínio não deve ficar caro. E você atravessou a rua, tá na praia. Aqui tem o Bessa Brasil. A calçadinha do Bessa. Não é na parte mais isolada do Bessa, vamos dizer assim. Ali tem o Bessa Grill. Eu vou entrar aqui à esquerda para mostrar mais comércios que tem e entrar na rua do prédio de novo, para vocês se situarem bem. Porque a minha ideia é que vocês se situem bem onde a gente está. Certo? Aqui tem a churrascaria e espetinho do bode. Restaurante Mineirinho fica aqui do lado direito. Nessa rua aqui, como é contramão, não posso entrar. Aqui tem a casa do peixe. Quem quer comprar peixe para fazer em casa. Tem dentista ali, doutor Alfredo Aleman, né? Então é uma área de muito comércio aqui em João Pessoa. E aqui no Bessa, né? Também. E ao mesmo tempo tranquila. Não é uma região movimentada demais. Hoje a gente está num dia de pique, né? Que é o dia de domingo, por causa da praia e tal. Então aqui nós temos a PagMenos. O Paraíba Grill. Que é onde o pessoal pega almoço. Certo? E nós temos o supermercado Rabelo. Supermercado Arruda. Tem esse empresarião aqui no Valparaíso e o supermercado Arruda. Então, é uma área bem, bem interessante mesmo. E aqui é a Rua do Prédio, ó. A padaria entrou. A gente está na Rua do Prédio. É como eu falei. Ele vai ser muito parecido com esse outro que eles fizeram aqui do lado. Está vendo? Não vai ser igual, pessoal. Estou dizendo que vai ser estilo desse outro aqui. Certo? E aqui vai ser a obra. Então, vamos aproveitar, né? Porque 1, 2 e 3 quartos a 100 metros da praia. Olha ali a praia. Não sei se vai mostrar por causa do brilho do sol. É uma oportunidade realmente incrível, né, pessoal? Então, obra rápida. Acredito que em 6 meses já vai estar pronta aqui. Então, vamos aproveitar. É lá de Holanda, corretor. 839-9603-3182. Valeu? Toma, sim!